Eu ex-amor, se não vou perder muito, dê-me outra chance pela última vez Posso os apelos de quem canta em show, que seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana, em uma cabana presa aos meus abraços Até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir no dos braços Até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir no dos braços Como os erros do seu coração, deixe que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto no quarto trancado